Ontem eu cheguei aqui babando por causa da atuação do Manchester City contra o Chelsea e o Tite estava lá. Aí eu mandei uma mensagem pro Tite perguntando o que que tinha achado, né? Resposta dele, ele diz assim, peraí que tem dois números dele aqui, ele diz assim, que ele ficou impressionado com o jogo, eu perguntei se ele tinha, porque a preocupação dele era a linha de 5 da seleção da Inglaterra que parou o Brasil naquele amistoso. E o jogo contra o Chelsea joga dessa maneira. Então ele respondeu o seguinte, que a maneira que foi ótimo pra ele observar aquilo tudo e que ele sentiu que o time do Chelsea não foi, ele não perdeu, ele foi derrotado, saiu de cabeça baixa e falou na virada de jogo, na marcação ofensiva, na subida dos meias, enfim, o Tite considera que foi um grande aprendizado pra ele o jogo de ontem e pra seleção brasileira que vai pegar muita defesa em 5 que a gente tem visto aí no futebol. Tem que começar a ver o jogo do Liverpool, quando ele vê essa Dilma, ele vai salar, ele vai tremer. Não, não, matou demais. Ele fala aqui, ó, o que eu perguntei, né? Como é que ele ia vencer? Que conclusão ele chegou pra vencer a linha de 5? Ele respondeu, passe cavado pelo alto e se o adversário se antecipar, no caso do Chelsea, o Christen, pressão imediata. Acho que o Agüero retomou a bola na origem do gol, e é verdade. Mais infiltração do Davi Silva, dos meias, né? Com cruzamento e meia do lado contrário, fechando, pisando na área pra finalização, os meias subindo bastante. Aí ele escreveu, por fim, o sinalzinho positivo, atuação exuberante do Manchester City. O Chelsea não perdeu, ele saiu derrotado, no placar e emocionalmente, na autoestima. Manda de fazer isso com o cachinho. Obrigado, Dona Rani. E só pra complementar essa questão da marcação, no próprio livro do Guardiola, que fala do primeiro ano que ele teve na Bundesliga, no Bayern de Munique, ele mesmo fala que a marcação pressão que ele treinava muito, na verdade ele só utilizaria duas, três vezes na temporada, e seria contra equipes como o Barcelona, só equipes de alto nível. Por quê? Ele falava no livro, né? O autor do livro explicava que em 99% dos casos, depois que o Bayern de Munique do Guardiola desce a pressão três vezes, automaticamente eles iam começar a rifar a bola. Então a pressão, durante o jogo mesmo, ia acontecer em três jogos no ano, porque no restante, depois de três pressões na partida, a outra equipe começa a rifar a bola, chutar a bola pro adversário e dar de presente pro Guardiola. E agora ele nem cansa, nem cansa mais, nem cansa, ontem jogou por naturalidade. O Chelsea ontem, acho que o mais assustador no jogo, foi o Chelsea, assim, tipo, teve momentos, o que a gente faz? Não tem o que fazer, tu, buf, joga de volta pra eles. Não, mas nesse caso, o Ricardo já falou, não foi bem o que aconteceu, porque não foi, todo jogo que você via do Barcelona, quer dizer, tudo bem, claro, tem alternâncias e tal, mas era um negócio impressionante, a gente ainda brincava com o cronômetro na mão, eu brincava com o cronômetro na mão pra saber quantos segundos levaria. E é um guardiola do Barcelona, um guardiola do bairro, um guardiola do City. Ele já tá lá, professor, sempre evoluindo. O Chelsea merece também, porque o louco lá, ganhou o campeonato italiano, aí o Conte, ele acha que é Deus, sabe o que fez? Mandou o melhor jogador embora, o Diego Costa, mensagem de texto, pegou o Davi Luiz, que era titular, meteu no banco, ele achou que ele dava, que dava pra ele. Agora tá vinte e poucos pontos atrás, é vinte, mais de vinte, né? Matite, 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 que é o melhor meia, é o que vai jogar. É o que, o Matite vai jogar contra o Brasil, sabia? Vai, Matite, 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 não vai fazer nada, não vai fazer nada. Na Sérvia? Não vai fazer nada. Vamos precisar ganhar, e o jogo, esse jogo contra a Sérvia, que vai ser o último do grupo, o Brasil vai estar precisando ganhar de três, com saldo de três, aí vai tomar dois. Por quê? Por quê? Vai perder de quem, de goleiro? Porque vai ser... A Suíça? Pô, louco, Suíça e Costa Rica, tem o tal de Shakiri. A Suíça é proibida fazer mais do grupo. Isso, Shakiri. O Tite fica... Lá tem Xhaka e Shakiri. O Tite fica olhando o jogo errado, vai ver, fazia a Sérvia. Não, ele disse que ele vai começar a ver agora. Hã? Ele vai começar a estudar os adversários. Não, não, gente, mas aí a linha de cinco. Ele tem que ir lá ver o jogo horrível, pô. Não, 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 calma, Flávio, estamos concordando, é o que ele fala. Olha, ele vai ver as linhas de cinco, porque a Suíça vai jogar de linha de cinco, a Sérvia mudou ali. Um gol de Shakiri vai fechar tudo. E quase todo mundo, vai ser a Copa da linha de cinco, não tem dúvida. Como o Gilmoçal contra a Graterra. Ontem foi uma bela missão. É. E o Nilson, o César, o Nilson conhece a emoção toda. Quando ele vai assim, hoje eu estou inspirado aí em Irã e Costa Rica. Hoje eu vou narrar com alma e coração. A Islândia tendo nomes fáceis. Você quer emoção? Ai, meu Deus. Vamos ter que sair aquele... E esse amado ali vai ficar tudo vermelho com uma semana. Não vai pôr mais uma estrelinha aqui nesse microfone, meu filho? O da Pan pode, o de lá não. Ô, Wanderlei, e só pra fechar, o Alfredo Luiz Filho, que sempre acompanha aqui o Esporte em Discussão, o correspondente da Pan, lá de Leeds, direto de Londres, né, sempre também no Camisa 10, ele manda aqui, ó, o Conte está sendo detonado aqui. Imprensa comenta que ele cometeu um crime contra o futebol ontem, do jeito que o Chelsea jogou. Na coletiva de imprensa pós-jogo do Conte, você... Mas ele falou... Em 94 ele botou o Morato. Ele tirou o razão. Ele falou, ele falou assim, ah, não adianta querer que eu vou e jogo pra cima do City e tome de 3, 4. Então, ou seja... Ele pegou na bola. É, então, ou seja, ele jogou pra perder de pouco. Esse oposto, alguém mais quer falar sobre o professor Guardiola, também conhecido como Deus da tática? Não, né? Não, mas é melhor eu não falar, é melhor ver os jogos do City e do Guardiola. E rever os do Barcelona também. Deus está em evolução perto do Guardiola. campeão da liga quem Deus pensa que é campeão Barcelona ou Bayern de Munique o resto aí é a posse mas aí tem um lado bom o professor Tite foi lá ver que coisa boa isso é bom o professor Tite foi olhar coisa boa e sempre absorve sem dúvida alguma bacana não tem nada de mal nisso em aprender e encontrar novos caminhos nada terrível quando colocava a seleção brasileira para jogar contra o Zimbábue para analisar o futebol africano isso é para jogar contra Andorra Andorra para encontrar os melhores caminhos o técnico da seleção brasileira vai assistir o Tite jogar e dirigido pelo técnico do momento no mundo é muito bom não tem nada de crítica pelo contrário tem que aprender mesmo e o nível que vai jogar a Copa é esse é isso aí não tem esse discursinho de que que o Brasil não tem nada que aprender com nada é cascata é cascata isso isso não existe somos eternos aprendiz isso é isso é isso é isso é isso é isso é isso